As alterações do decreto com regras para funcionamento das atividades não essenciais em Goiânia já estão em vigor. Em Campinas, uma região de comércio forte na capital, o movimento era bem tímido na manhã desta quarta-feira. Quem sai de casa procura tomar os cuidados necessários para o momento. Eu saio com cuidado, saio toda tampada e eu não saio de casa não. Saio de casa só para trabalhar. É álcool em gel, né? A máscara não pode sair sem. O comércio no geral tem seguido os protocolos de segurança. Aqui mesmo nessa loja, ó, álcool na entrada, ambiente aberto, nas mesas de atendimento ao público, ó, álcool, né? Três mesas, álcool também. Aqui tem álcool em gel, tem álcool líquido 70. A nossa ótica tem seguido todos os protocolos de entrada, de adequação, tudo certinho, em nome de Jesus. Se todo mundo contribuir, pessoal do comércio, os consumidores e tudo, dá para funcionar bem, dá para seguir. Seguindo, tendo responsabilidade, dá sim. As feiras livres podem funcionar no meio de semana, mas não aos sábados e domingos. A feira funciona como um grande supermercado a céu aberto. Aqui, por exemplo, a gente está vendo aí, ó, distanciamento entre as barracas, fita de isolamento ali entre a barraca e o atendimento ao público. Igual aqui também, ó, aqui tem outro cordão de isolamento. Aqui, por exemplo, é a barraca do pastel, tem mais de 40 anos que esse pessoal vende pastel. Tem aqui, ó, o alquinho em gel, está aí higienizando tudo. Só que o pessoal está reclamando do seguinte, está funcionando, está autorizado para funcionar a feira, segunda a sexta. Por que não também aos fins de semana? Né, a senhora, por exemplo, mais de 40 anos de feira. Mais de 40 anos de feira. Faz feira fim de semana? Faço. Onde? Vila União, domingo e sábado na Fama. E durante a semana a senhora faz quantas feiras? Faço três, né, que é terça na Cepal da Vila Vajá, hoje aqui e sexta ali na Ipameri. Qual que é a diferença de ganho das feiras de semana para as de fim de semana? Ué, final de semana é maior, né? Agora se fecha sábado e domingo eu não pago nem funcionário. Então agora atenção aos novos horários de funcionamento em Goiânia. Lojas e comércio podem funcionar das nove às cinco da tarde. Os shoppings de segunda a sexta-feira, das dez da manhã às dez da noite. Bares e restaurantes das onze da manhã às onze da noite, com capacidade máxima de cinquenta por cento. As feiras livres e especiais também funcionam durante a semana, com distanciamento de dois metros entre bancas. É proibido o consumo de alimentos e bebidas no local. Academias, quadras e ginásios podem abrir das seis da manhã às dez da noite, com capacidade de trinta por cento. Os esportes estão limitados a quatro pessoas. As escolas particulares podem continuar com as aulas online e também as presenciais, assegurando um metro e meio de distância entre alunos, professores e funcionários. Cursos livres funcionam com trinta por cento da capacidade. Construção civil liberada, de segunda a sexta-feira, desde que forneça transporte próprio aos empregados. Atividades de serviços podem abrir do meio-dia às oito da noite, de segunda a sexta-feira. Distribuidoras de bebidas, das seis da manhã às dez da noite. Atividades essenciais em Goiânia, cultos, missas e celebrações religiosas, trinta por cento da capacidade e tendo intervalo mínimo de três horas entre cada celebração. Serviços de saúde continuam com atendimento ambulatorial com cinquenta por cento da capacidade com agendamento prévio.